Crianças, olha o que eu trouxe pra vocês! Oi! Que foi, filha? Olha a sua roupa! Ué, filha, o que é que tem minha roupa? Tá suja ou rasgada? Quantas vezes que eu te falei que não é pra vir aqui pra casa com essa roupa, agora os meus amigos sabem com o que você trabalha! Qual que é o problema, Maria Clara? O problema é que a minha mãe é gari, né gente? Vocês não estão vendo? Que horror, Maria Clara! Qual o problema da sua mãe ser gari? Você deveria ter orgulho dela, até porque todo trabalho é digno e devemos respeitar. Você fala isso porque ela não é sua mãe. Mas eu sou a sua mãe, Maria Clara, esse é o meu trabalho, e é graças ao meu trabalho que a gente tem o teto, é graças ao meu trabalho que a gente tem comida. Você deveria sim agradecer, Jéssica, muito obrigada, tá, por me defender. Ah, e se não fosse o meu trabalho, as ruas dessa cidade não estavam limpinhas como estão. Jéssica, vocês querem sorvete, criança? Sim! O de morango é o meu preferido, tia! Galerinha, todo trabalho tem a sua importância, e nunca devemos esquecer que temos que respeitar nossos pais. Espera, eu quero sorvete! Tchau, tchau! Tchau, tchau!